Já estou aqui com Larissa Cúter, então você já sabe que o nosso assunto agora é o tempo primeiro secura que continua castigando. A semana já começou assim, né Larissa? Boa tarde. Boa tarde, continua castigando nossa saúde, o ar seco ainda predomina, é mais uma semana de umidade do ar despencando. Ribeirão segue em atenção, temperaturas mais altas em toda a região, esquenta bastante, aliás, essa semana em todo o estado. Isso porque o vento muda de direção e traz um ar mais quente da região central do país. Olha essa explicação aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. O ar quente está representado aqui por essa mancha vermelha e logo em seguida está vindo uma frente fria. É uma situação comum, então, quando está se aproximando uma frente fria. Hoje, por exemplo, o bebedouro deve registrar 29 graus e até quinta-feira essa temperatura pode chegar a 32. Então, vai esquentando cada vez mais e reparem que o frio da manhã diminui, a temperatura cai menos durante a madrugada. Em Franca, cidade mais alta, os termômetros também podem passar.